Sejam muito bem-vindos ao Atacadão da Neguinha de Goiânia, Goiá. Gente, eu tenho certeza que você também vai ficar chocado. São mais de 200, 200 modelos de crópedes aqui no Atacadão da Neguinha com o melhor preço da região da 44. Vem comigo, eu vou provar agora pra vocês. Olha o tamanho desse Atacadão. Gente, são mais de 200 modelos com o melhor preço da região da 44. Essa aqui é a Neguinha, proprietária da marca. Tudo bem, Neguinha? Tudo bem, Neguinha. Neguinha, eu tô chocada. Muita novidade, né? Peças a partir de 18? A partir de 18 reais, mais de 200. Modelo de crópedes, blusinha. Tem muita coisa, gente. Gente, é muita coisa mesmo. Foi até difícil de escolher peças aqui pra vocês. Olha a quantidade de variedade de coisas que eu tenho aqui pra vocês. Eu vou até fazer o seguinte. Eu vou virar ali, eu vou pro outro lado do balcão porque eu vou numa sequência agora com vocês. Eu tenho aqui preços especiais. Eu tenho muitas peças de 18 reais. Eu tenho muitas peças de 19 reais. Há quatro anos atrás, eu passei aqui no atacador da Neguinha e o preço continuou mesmo. Continuou o mesmo valor. Como assim, gente? Gente, é o seguinte. Eu vou começar, inclusive, pelo precinho de 19. Aí, agora eu venho aqui nos de 18. Apesar que os de 18 é lindo também. Mas por que eu vou começar por esses aqui? Porque eu cheguei aqui e eu vi um amigo nosso, né? Um amigo que tava aqui, um lojista comprando. E ele tava investindo muito nisso aqui. E eu pensei, gente, a gente tem que ir aonde? A gente vê que a pessoa tá... E ele levou muito. Muito. Eu fiquei chocada. Então, eu falei assim, deixa eu já começar por esses aqui. Neguinha, só 19? Só 19 reais, gente. Qualquer um desses aqui, 19? Qualquer um? E outra coisa. Foca aqui, Léo. Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês. Olha por dentro do crópede. E outra coisa. Tudo vai com etiqueta? Todos com etiquetinha. Gente, isso aqui é importante falar pra vocês. Não é todo mundo que consegue entregar por esse valor aqui pra vocês. Estão bem organizadas assim, não? Olha isso aqui, gente. 19 reais somente. Todos com brilho, com renda, com detalhes. Impecável. Teve gente que fala... Sabe o que eles falam aqui? Tem muitas sacoleiras, muitos lojistas que falam assim, ô, neguinha, você tem que mudar o nome do atacadão da neguinha. Você tem que colocar aqui o nome de quê, neguinha? É a rainha dos crópedes. A rainha dos crópedes. A neguinha, não, gente. Eu posso até ser a rainha dos crópedes, mas vou continuar com o atacadão da neguinha. O atacadão da neguinha, que eu sou apaixonada nesse nome. É mesmo. A neguinha chama todo mundo de neguinha, viu, gente? Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Somente 19 reais, Brasil. Sim, é o melhor preço que a gente mostra aqui pra vocês. Olha que loucura. Vários crópedes. É a loja dos crópedes, das blusinhas. Eu tô mostrando um pouquinho mais rápido pra vocês. Mas o acabamento das peças são impecáveis. Por que eu tô mostrando um pouquinho mais rápido? Porque tem um milhão de roupa aqui pra gente mostrar. E olha que eu não vou fazer... Eu não vou mostrar nem um terço do que tem aqui. Vai não, neguinha. Né? Há muita coisa sem mostrar, gente. A neguinha falou, pô, olha, a loja já é pequena. A loja já é pequena. Só se eu subir pra cima, porque não tem nem lugar mais pra gente expandir. Não tem. Gente, olha isso aqui. Lembrando que todas as peças, tá? Eu vou mostrar novamente. Todas as peças têm esse acabamento aqui, ó. Tem gente na região da 44 que compra da neguinha pra vender esse crópede mesmo no atacado a R$25. Compra aqui R$19, revende ali a R$25. Então é isso aí que vocês têm que pensar, tá? Esses aqui, gente, é os de R$18. Olha a sequência dos de R$18. Eu vou aqui na sequência. Tem vários modelos. Nossa, mas isso por R$18, hein? Esse corpente é lindo, né? Que que é isso? Olha aqui. Olha, gente. Ele tem barbatana. Tem. Olha. Perfeito. O que que é isso? R$18? R$18. A pena. Caramba! R$18. Eu vou numa sequência de peças de R$18. Gente, esse vídeo merece o seu like. Porque eu estou trazendo a fonte pra vocês. Foca bem aqui. Tá focando bem nessas peças mesmo? Porque eu quero realmente que vocês descubram essa fonte aqui na região da 44. Vocês merecem. Gente, tecido bom. Outra coisa. Por que que eu quero que o Leo foca aqui, ó? Eu vou fazer uma coisa aqui agora. Olha esse tecido. Olha quando a gente puxa. Não é aquele tecido que fica branco. Isso aqui eu acho importante eu fazer pra vocês. Olha isso aqui, gente. Além de esticar muito, não é aquele tecido que fica branco. Eu tô mostrando coisa boa por preço pra lá de popular. Porque hoje, gente, se você for ali fazer um lanche, você não vai pagar R$18. Você vai pagar mais do que R$18. Verdade. Concorda comigo? Concordo, sim. Então, é uma peça diferente, tá? Boa. Acabamento bom. E o preço melhor ainda, né? Melhor que isso aqui, amiga. Nem tem. Olha isso aqui. Olha isso aqui, se não é a sua melhor oportunidade. Outra coisa. Olha esse aqui, gente. Eu pensei que a neguinha fosse falar pra mim os R$30,00 por ele ser todo bordado. Você falou pra mim R$20? R$20,00, gente. R$20,00 todo no PT. Isso aqui é pra você revender aí a R$55,00, revendendo barato. Dependendo da sua região, dá pra revender muito mais. Concorda comigo? Concordo, sim. Gente, é a sua melhor e maior oportunidade. E o legal que na neguinha, você já vai comprar as calças de cirrê mais barato. Eu vou abrir essa clarinha, mas a preta, vocês sabem que no cirrê é coringa, né? As clássicas. Eu vou abrir essa aqui porque no vídeo do YouTube fica mais fácil. Vamos olhar o acabamento. Olha o acabamento de perto. Ô, neguinha, conta pra gente dessa calça. Quanto sai? Apenas R$45,00, por ele. Você sabe quanto que é hoje na região da 44 uma calça de cirrê? R$65,00, gente. Aqui tem uma diferença de R$20,00. Isso é importante também a gente frisar aqui pra vocês. Segunda coisa. Acabamento bom, tecido melhor ainda. Outra coisa importante pra falar. Grade. Aqui tem grade completa. Tem grade completa, sempre. É isso, né, garota? Então, assim... Ah, deixa eu ver aqui. Essa daqui seria... Qual o tamanho será? Só pra gente ter uma noção. Tá. Não é possível que isso aqui é um P. Essa é a P? É P? Ah. Mulher! O tamanho dessa calça. Eu ia jogar M. Mas ela é P. Ela é P. Tá aqui, gente. É um tamanho P. Todas é P, ó. Todas aqui tá aqui é P. Não parece. Vou abrir agora um G. Só que essa daqui já não é no... É no bengalinho. É no bengalinho. Ixi, o G dela é enorme. Olha o G. Nossa, o G dela vestiu... É que nem aquele bengalinho que quando lava ele fica saltando os fiozinhos não, viu, gente? Esse é o bengalinho top. Você também é... Você é bem conhecida aqui do bengalinho. Demais. Todo mundo fala, sabia? Em você aqui no bengalinho? No bengalinho. Já ouvi muita gente falando, né? Dando referência de você no bengalinho. Olha aqui, gente. Olha o tamanho do G dessa loja. É o G de respeito. E além, ó... Além de puxar, esticar, ser aquela peça realmente boa. Quero saber... Vai acompanhar o cintozinho também. Tudo aqui, ó, que a gente mostrou até o momento, vai acompanhar aqui os cintos. Eu quero saber o valor dela. 45 reais. Gente, mostra aqui. Foca agora aqui que eu vou na sequência dos crópedes de novo, tá? Ó, sequência de crópedes. É blusinha. Ah, é blusinha. É blusinha. Verdade, gente. As blusinhas... De 18 reais, tá, amigas? Olha que bonita. Somente 18 reais, independente do modelo que a gente tá apresentando pra vocês, né, neguinha? Não tá todos aí não, viu, gente? Porque tem de modelo ali guardado. Essa daqui, gente, eu pedi pra colocar aqui no cabide. Por quê? Eu vou até aqui pra frente, tá? Eu vou até agora mudar de novo a posição pra tentar mostrar aqui pra vocês de uma outra forma, tá? Olha a quantidade de peças de crópedes que eu tenho hoje para apresentar pra vocês. De bode. De bode, tá? Paga pra mostrar pra vocês. Eu tô tão empolgada com os crópedes que tá só crópede na minha cabeça. Neguinha, conta pra mim dos seus bodes. Esse bode é 38 reais, neguinha. Uau! Gente, olha esse bode, todo trabalhado no glamour. Melhor preço que você já viu, não é mesmo? Olha a riqueza. E agora eu vou numa sequência. Ó, olha esse daqui, que coisa linda, tá? Esse é 35. Olha esse aqui, ele tem a boiadeira lá atrás, mas dá uma olhada aqui na frente. Olha esse outro modelo aqui, gente. É o... Quais são os valores, neguinha? Esse é 30... Os bode nesses aí é 38. Certo. Esse aqui é 35. Esse da boiadeira também é 35. Esses aqui todos... Nossa, que linda esse aqui, ó. 35. Esse aqui é 35 também? 35 também. Nossa. Nossa, olha linda. Olha esse aqui, gente. Olha o tanto que ele é lindo, esse aqui, por 35. É aquilo, né? 35. Olha o tanto que dá pra ganhar em cima, gente. É a sua melhor e maior oportunidade. Já capricha no like, garota. Tudo vai com etiqueta, toda personalizada, tudo muito organizado. Esse é 30. Ó, então, bores a partir de 30 reais. Bores chique, tá? E aí você encontra também saias. Deixa eu mostrar essa saia aqui. Neguinha, mas esse tá tão lindo. É 35 também. Porque esse eu não mostrei. Ó. Olha o tanto que esse tá perfeito, gente. Maravilhoso, ó. Perfeito, viu? Maravilhoso. Temos que mostrar. Saia também. Olha essa saia. Essa saia aqui é 40, neguinha. 40, aham. 40 reais, tá, gente? E não tem só essa estampa não, gente. Tem bastante estampa, viu? É. Esse aqui eu só coloquei uma pra... Só pra ver, né? É isso. Vamos focar aqui, Léo. Eu quero agora mostrar pra vocês. Nós temos shorts, né? Alfa e ataria. Alfa e ataria. Tem vários modelos aqui pra vocês. Vários modelos mesmo. Olha o tanto que esse tá bonito. Olha, eu gostei do cinto, tá? Olha o tanto que esse cinto aqui... Isso. Dá pra vocês verem aqui, ó. Olha o tanto que essa fivela tá bonita, diferenciada. Quanto que tá saindo? Apenas 37 reais. 37 reais. Eu tenho certeza que você não viu nenhum lugar vendendo menos que 45 um shortinho desse. Não mesmo. Não tem, tá? Eu nunca vi. Então, seja a poli... Não, não tem. Então, olha isso aqui, gente. Isso aqui, ó. E tudo vai com cinto? Tudo vai com cinto. Não é só pra... É, não. Vai com cinto. Nossa. Esse aqui é quanto? O mesmo valor. 37. Qualquer um desse. 37 reais? Qualquer um desse que eu for mostrar? Aham. Olha, gente. 37 reais. Você já vai aqui, ó. Você já pede pras meninas até auxiliar vocês. Já montar o look completo. Aqui já vende o look... Já o look pronto. Prontinho já. Só pra ir pra balada, gente. Já vai pra balada tudo prontinho. Nós temos também outros modelos aqui de shorts. Esses aqui já é no eco couro. É, esse aí é no couro. Certo. Conta pra gente. Quanto que sai? 36 reais. Nossa senhora. Esses aqui, gente, é... Chegou e vai embora, viu? Eles ficam muito pouco tempo comigo. É, não é? É duas coisas que eu sei que vende demais. É o tal do cirrê. Do cirrê. A calça de cirrê é pipoco, não é? Não, é aquela... A calça de cirrê é isso aqui, ó. Eu falo pela quantidade de pedido que a gente recebe. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Incrível, tá? E esses aí, neguinha? Esses aqui, neguinha, são... Esse aqui é 30 e 8 reais, esses dois. Nossa, olha o acabamento dessa peça, gente. E olha esse tecido, neguinha. Nossa, gente, que coisa linda. Se vocês andam na 44, vocês dão uma olhada nesse tecido, quanto que é um bode desse? Quanto é aqui? Só é 38. Filha, eu não vou nem falar quanto que ele é ali pra cima, isso aqui é caríssimo. Esse aqui, gente, é muito caro. Isso aqui, lá naquele, num shopping, dois shoppings pra ali, é uns 70 reais. Sem exagero. É uns 70 reais um negócio desse aqui, gente. Isso aqui é caro. E é lindo, viu? Maravilhoso. Maravilhoso. E esses aqui, neguinha pra gente. E esse aqui é só 23 reais, não é tacado. Qualquer um desses aqui? Qualquer um. Ó, qualquer um desses aqui, gente, ó, 23 reais. Tudo que a gente tá mostrando, tem muitas opções de cores aqui disponíveis pra vocês. Às vezes, a gente mostra, né, uma cor específica, mas não significa que é essa cor. Tem variedade de cores. Exatamente, aqui na loja tem muito mais. Esse aqui, por 23, ó, é muito acessível. Faixa de valores, pô, olha aí na região da 44, 30 reais. Então, assim, eu tenho que falar, porque se você vai tá pagando aí, diferente de 7 reais, né? Então, assim, 7 reais, meio que que seja 2. Que seja 2 reais de diferença. Numa compra pra quem compra uma quantidade muito grande, faz uma diferença final. Diferença, às vezes, você ganha o frete, né? Certeza. Você tem que pensar, né? Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores já estão no time da Poli. A Tacada Dona Neguinha realmente é uma loja muito completa. Você não vai se arrepender de conhecer a loja. Se você já conhece, você sabe do que a Poli tá falando. Se você ainda não conhece, você precisa conhecer. É a loja mais completa de Bóris. Tem cliente que fala assim, ó, já entro lá, eu nem saio, porque já saio com a sacola. Chega aqui a Panamega, eu compro tudo aqui na rua e me embora. É basicamente isso. Quero fazer um pedido especial agora pra vocês. Nos acompanhe em todas as redes sociais, inclusive eu estou em todas as plataformas. Mas uma é extremamente importante. O Instagram, é muito importante você estar lá, porque lá a gente te entrega conteúdo em primeira mão. Acompanhe também as redes sociais do Logista, é importante, porque ele também vai te entregar conteúdo em primeira mão. Obrigada, Neguinha, por nos receber, tá? Deus abençoe também. Amém nós todos. Amém. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.